Oi gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui tá um pouquinho friozinho, friozinho gostoso Mas tá bom, tá uma delícia Tá bom, tá um chocolate quente, tá gostoso Gente, hoje eu tô trazendo vocês aqui no mato comigo Porque eu vou pegar aqui uma planta que é uma verdadeira farmácia Ela é antifranatória, ela reduz a hipertensão Ela serve da fedre Ela tem um monte, é uma verdadeira farmácia Eu tava muito encatarrada Aí tava usando ela, até tá grito E eu tô pegando ela aqui agora, neustoso Que vocês sabem, ele é intertêncio E eu até citei no vídeo ontem um pouquinho sobre ela Agora eu tô aqui no náutico pegando ela Vou tá mostrando pra vocês um pouquinho Aqui gente, a tranta é essa aqui, linda uva Eu trouxe o telefone pra gravar, por quê? Porque eu comento, ah, eu tô no chadinho da uva Mas eu esqueço que nem todo mundo conhece É uma tranta bem comum? É, mas nem todo mundo conhece Porque é comum pra gente que mora aqui, né? Nessa região Mas quem mora em cidade grande não conhece Mas ela é acostumada em qualquer adeira de campo Até adeira de triste é passando a CCV Então se você achar essa tranta aí Você que mora em quintal pequeno Ah, Dorotô, essa tranta no seu quintal Não sai roçando e falando Nossa, esse nem o quintal tá cheio de nada Porque isso não é nato Isso é Jesus está densoando Que isso é uma verdadeira farmácia Não sei se vende folha seca dela Em lugar assim, né? Que vende tranta pra chá Não sei se tem folha seca Nunca perguntei O ideal é que você pegue, né? As folhas fresquinhas assim Igual eu tô fazendo aqui E já faz o chá Nós quem não tem acesso a folha fresquinha Até de lado Aquele parente Aquele amigo que mora na área rural Leva Tô indo a secar E vai utilizando, né? Ela assim, ó Jesus me abençoou Doutou um pé aqui dentro do meu quintal Porque antes, quando eu precisava Eu tinha que Pegar o mato E aqui dá fácil, né? Era fácil isso aqui Mas quando Jesus doutou um aqui no meu quintal Eu só venho aqui e pego Ó Vou levar quatro folhas Porque eu quero fazer só pra Pra hoje e amanhã Com duas folhas Duas folhas Ela vai me render uma panervona de chá Aí eu vou fazer duas pra hoje Duas tamanhas Que eu gosto de fazer fresquinha Mas se você precisar Você pode guardar na geladeira também Olha Melhorou muito o meu resfriado Eu tava muito resfriado Já tinha gastado um bocado de charote Cadando com a minha imunidade Empurrando O charote tá dentro Tem que se renege A gente sabe que Melhor uma coisa Estraga a outra Aí cadando com a minha imunidade Tô aqui, gente Com o meu cajado Igual cajado de noiséis Que aqui tem um morrinho Pra eu descer aqui Aí, gente Cadando com a minha imunidade Conheci a tonar Ontem Aí, gente Conheci a tonar ontem Já tô bem melhor Só tenho empodrininha Qual eu tô dando? Ela dá um sono Porque quando ela é diurética Ela dá a treção E na treção já é dash Ela dá um sono Maravilhoso Gente, ó Muito bom Aqui, duas folhinhas Olha a quantidade que deu Peguei no dash Tá um pouquinho machucado Mas essa aqui serve E você pode usar tudo Até o tronquinho da Da folha Você pode usar também Joga nada fora não Vou cortar E aproveitar ela toda Porque ainda A outra você aproveita Até a casca da madeira dela Você pode aproveitar Ela é toda maravilhosa Depois vocês fazem Uma rápida pesquisa Que vocês vão ver Isso não é coisa Na cadeia, não Funciona mesmo O neustoso toma O neustoso toma direto Porque ele é intertêncio Só que o neustoso é muito novo Quando fica tomando remédio Aí 50 anos Então ele tem optado Por remédio natural E a gente tem várias Experiências com remédio natural Essa aqui É uma da que mais funcionou Nele é o endauda Tá tomando Pra essa dieta Tá super certo Até mamãe com esse frio Assim O que acontece A gente dá o remédio É na hora que tem que dar Remédio de petição Só que quando tá frio Assim Não sei se isso acontece Com todos os idosos Às vezes o remédio Não faz o efeito Que deveria Aí eu vou dar um pouquinho De chá Nela no caso Ela faz tratamento Até o médico mesmo Com o remédio de farmácia E tudo mais Porque ela já é idosa Então nem tranta Assim Eu não posso tirar O remédio dela Porque nem sabe Dar tranta Ela tem um diagnóstico lá Então ela toma O remédio de farmácia Só que quando a gente Mede a trissão Às vezes ela toma O remédio de manhã Aí quando ela tá 11 horas Mede a trissão Tá Às 19 Aí eu vou fazer o que Eu vou pegar outra Renata Vou dar Não Eu tego Dou um chazinho Deixa ela lá relaxando Dou um chazinho de ndaú Quando daqui Às meia hora Quarenta minutos Eu vou lá Verificar a trissão de novo Tá ótimo Já tá ali 13 Já caiu Tá 12 É muito bom Só que tem Sondreninha Dá um sono Que é uma maravilha Acho que o idoso É até bom Que descanso um pouquinho Que mamãe É agitada Então é bom Que ela até descansa Um pouquinho Com esse friozinho Pra ela não ficar Aqui fora Andando no quintal Que se deixar Fica pra lá Pra cá Quer furar tudo No quintal Esse frio E não é legal E gente É muito bom Tá resfriado Eu amei Tá usando Tá resfriado Você pode Criança Assim de 5 anos Pode tá dando Um pouquinho Não tem problema nenhum Porque eu dou Na minha filha Na minha filha Tem 5 anos Por isso que eu tô falando Não tem problema nenhum Porque a minha filha Tá ótima Entendeu Tem vitamina C Tem mais vitamina C Do que uma maranja Mais vitamina C Do que um kiwi Então é muito bom Tá Agora eu vou lá Dentro fazer o chá E vou levar vocês comigo Cheguei Eu já dei uma trela lavada A chá é grande Aí eu dei uma trela lavada Lá no tanque Agora eu vou cortar Pra poder facilitar Pra eu lavar melhor Entendeu Vou dar uma trela lavada Vou cortar Vou fazer aqui A chá é grande Porque a chá é grande E eu quero a quantidade boa Porque eu vou fazer agora Aí a gente vai tomar hoje E amanhã Se você for usar perfeito Eu só tenho que usar 3 dias É um dia Aí você vai usar hoje Amanhã Aí amanhã tarde Eu faço outro Então é por isso que eu vou fazer A quantidade boa Gente, eu já cortei aqui Porque eu achei que tava gravando E não tava Tava travado Novidade Telefone Quando eu olhei toda a pausa Telefone não tinha gravado Tava travado Mas aqui eu peguei toda ela Toda ela que fala Toda folha Mas eu cortei só duas Tendo no rio Porque eu dei uma trela lavada Lá no tanque mesmo Porque ela é grandona Aí eu tendo no rio E ela Tendo no rio E ela vai lavar direitinho Agora aqui Mostra a trombocice Agora que eu vou lavar ela direitinho Porque eu tendo no rio Ela é cresta Cortei com o talinho Tudo Vou tá utilizando talinho E gente Ela não é Um chá ruim de tomar Não é amargo Não é nada Ah, tem gosto de quê? Um gosto de chá Isso aí Eu só gosto de chá Só não é um gosto ruim Entendeu? É um gosto fácil de tomar Um gosto fácil de dar à criança Então não tem dificuldade nenhuma de tomar Só que ele é fixe Gente Inclusive pra quem tem teodrão Com insônia Quem tem dificuldade de dormir Que não é o meu caso Pra fazer de onde eu encosto Eu tô dormindo Quem tem dificuldade pra dormir Gente Tá aí ó Uma ótima receita Pra você que tem Dificuldade pra dormir Pra você que é ansioso Ele também é um ótimo calmante Ah, tô aqui com teodrão Tô aqui com dificuldade de dormir Tô ansioso Tô com ansiedade Toma um chazinho Vai te fazer não ou não Toma três vezes ao dia Manhã, tarde, noite O ideal é que você consiga Folhas frescas assim Quando eu já disse Eu não sei se vem de folha seca Não sei nem não Essas casas de produtos naturais Não sei se tem Mas se não tiver É de fácil encontro Gente É qualquer deira de pasto Qualquer deira de Pista Você para o carro Entrar no lugar Você baixar Só que normalmente Ela dá no alto As folhas dela É da alta Então você tem que ter lá Um pau pra trocar O neo ali tá baixo Porque tá novinho ainda Olha só gente Que densa Eu tinha que ir lá No outro lado Pra pegar uma folha da uva Agora só ir ali atrás Na minha casa já tem Jesus que eu botou ali Porque ela tranta Que não adianta eu pegar uma muda E trantar Porque não nasce Que fácil não Quando Jesus quer botar lá Ele nasce Porque eu já tentei Trantar a muda Que tá de casa Não pegou Não foi a frente Quando Jesus falou assim Vou botar uma mãe pra você Aí Jesus vai lá e dota E ela vinga E ela se vira sozinha Não tem que tá molhando Ela vive Ela nem se cuida Então gente Vou tá lavando aqui E vou tá preparando Esse chá pra gente E faço assim Gente Eu lavo a pia Aí eu faço a água Da pia Pra passar a água Na minha canelinha Você precisa Não contratar a canela Essa aqui ó Boazinha Nas alças Já se foi Já é bem antigazinha Na hora do contrato De canelinha nova Aí ó Aqui facilita Ela vai Já se torna o dinheiro Aí A folha Não dá muito pra ficar esfregando Não porque ela é cresca Se você ver Que a sua que você pegou E aí É lideira de rua Tá com muita poeira Não fica limpinha Porque fica no fundo É lideira de rua Tá com muita poeira Se você tiver um alvagem melhor Você Deixa de molho Um pouquinho na água Porque ela não dá muito Pra estar esfregando Porque ela é cresca Entendeu? Então você deixa Sua lideira de molho Se necessário na água Se você achar Que tem necessidade A minha aqui Como ela já é lentinha É de procedência Garantida Então Não precisa Fazer no lixo Deixando no molho No vinagre Nada disso não Só lavo mesmo Aí gente Como é que eu faço o chá Eu ponho ali na panela Põe no fogo E virar aqui Eu ajeito ela na panela Põe no fogo E estero Só levantar uma fervura Levantou aquela fervura Tanta a panela Adapta Ui Ventou aqui O vidro ali Tá soltinho Quase que cai Agracar Tem que ajeitar esse vidro Tá ventando Aí gente Depois de dar aquela primeira fervura Adapta a panela E deixa que vai esfriar Entendeu? Não é que eu tá cozinhando Cozinhando toda a vida não Se você tá com a primeira fervura Dividindo o fogo Adapta Empurra ela pra baixo Assim Porque realmente ela vai subir Você dá uma empurrada Com um gafo assim Com a colher Empurra ela pra baixo É pra ela ficar dentro da água E Espero esfriar Está pronto O seu chazinho Está pronto A sua farmácia em casa Ó Vou botar aqui Lavadinho Agora vou botar a água Então essa quantidade de folha Tá vendo? Deu meia tanela de folha Eu vou botar meia tanela de água aqui Ah, mas só tem outra Você precisa usar Um monte de folha Que duas Com Deus e tudo Agora pra quem vai fazer Só tromar pessoa Pega uma folha só Fica aí pra a quantidadezinha menor Tá de bom tamanho Aqui Tá todo mundo tonônico Pra levantar a inunidade Tá Acabar com a grita Gente Funcionou mesmo Eu tava muito Com muita secreção da grita Que é uma secreção pesada mesmo Que é uma secreção que chega pra gerdiada Então Comecei a tomar antes O único problema foi isso que eu falei pra vocês Me apagou Que me deu muito Me deu muito sono Mas Quando a gente tá gritado Tem que descansar mesmo Então faz diferença não Se eu tivesse tomado remédio farmácia Tá nem indo dar sono, né? Então Fica aí a dica Natural Fácil de encontrar E de uma verdadeira farmácia Gente Ó Tá aí Ah, eu tô com a inflamação Tô com o machucado Aqui, inflamado Cozinha as folhas Toma o chá E também lava o machucado Muito bom Se eu tivesse machucado Normalmente Idoso Tem Tô com a gente Idoso Diabético Ah, tá custando Sarar Já tá Sua de tudo Então Pega Cozinha as folhas Dá um chazinho E lava A ferida Também E vai ajudar A cicatrizar Bem rapidinho Então agora Vou tá botando aqui Em fogo Pronto Já vamos tentar Cozinhar Agora vou encarar A voce aqui Que eu botei ali Que eu queria usar A ter Botava com essa Vocinha aqui Enquanto ferve ali Por quê? Porque eu não quero Sair daqui de teto Porque senão Eu vou esquecer E vai ficar ali Cozinhando toda a vida Então eu boto no fogo E eu fico Turoiquinesco E gente Eu tô com a facilidade Incrível De esquecer as coisas Quero ver Se eu for lá Trá dentro Eu vou fazer o quê? Vou dar outra roupa Vou dar dentro As crianças Vou fazer mil coisas E não esquecer Do que eu tava fazendo Se você é cliente Que tem facilidade De esquecer as coisas Bote no fogo E fique Já não precisa Porque A vida de quem tem Duas crianças Duas crianças Duas marinhas Capitadas Não é fácil não Gente É bonito É gostoso Não é fácil Não é não Você acaba esquecendo Porque você tem Um monte De outras coisas Pra fazer E Você vai esquecer Do seu chá no fogo Eu já vou ficando Por aqui Até que eu tenho Que lavar a louça Aí Acabando de lavar a louça Tem o quê? Essa daqui É uma tarefa E já vai ser Aqui na cozinha Também Então Eu já estou pensando Por aqui Eu já estou pensando Eu acho que a motivação Estou vigiando E o chá no fogo Mas gente Eu vou parando Por aqui Porque o objetivo Desse vídeo É mostrar Essa receita Desse chá Não está conseguindo Não está conseguindo Resolver Então É uma pessoa Que está com tosse É uma pessoa Que está com gripe Então Você já Compartilha E faça A sua boa ação Do dia Compartilha Desse vídeo Um monte Para quem você acha Que está precisando Desse vídeo Então Fica tudo com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Beijo, beijo